salve amãs da natureza galera tá um som danado aqui então não tem como nós gravar então eu vou tá dublando aqui para vocês nós vamos arrumar arrancar esses matos aí todinho que tá aí na lateral tá vendo tem muita planta aí gente tem muita frutífera surpreendeu a gente ainda tem umas frutíferas aí que nós nem imaginava tem que arrancar também tudo fazer uma fiada de tijolos ali para poder nivelar tirar essas madeiras daí para ficar mais bonitinho né aqui vai ficar bem planinho o lago tá cheio d'água tem que cavar um pouco mais muito top vamos começar esse trabalho aí gente mostrar para vocês que não é fácil não correria bem grande mas vai dar certo ó todos esses matos aí vão tirar tem abóbora abóbora lá em cima já tem tá então vou tirar essa abóbora aí e arrancar a tudinho aí ó todas essas abóboras esses matagal e eu vou caprichar bem ah tá tá vendo esse ventilador aí comprei aqui o pessoal aqui não dá para confiar não falou que tava bom miserável gastei cem reais e tava quebrado e aí e aí e aí A galera já tirou Todos pra gente replantar Tem de tudo aqui Sondeu uma parada A gente aproveita pra... É o que? Dei uma enxadada aqui nesse negócio Aqui agora Não pegou Se não quebrou, não quebra mais nunca Nós vamos tirar, porque lá em cima já tem abóbora Tá dando abóbora, tá dando melancia Lá em cima Aqui a gente precisa aterrar Aqui vai muito aterro Então isso aqui tava A gente só vai deixar a pitanga preta Aí, né? É o lugar dela mesmo O lugarzinho dela que ela vai ficar aí mesmo, fixa É isso aí Depois arrumar todo esse quintal Que tá uma bagunça Tem que organizar, né, gente? Mãos à obra Esse não Ficou bom, ó Ciclo bem grande, né? Vai ficar Vai ficar bom Não sei se vocês vão lembrar A cerola que eles tinham colocado Isso aqui é de semente, viu, gente? Tinha colocado Tava bem miudinho Ó o tamanho que já tá O pezinho de a cerola Olha que top A gente vai arrumar um lugarzinho pra ela Pra plantar Essa cerola Ali a gente tem abacaxi A gente tem maracujá Tem açafrão Tem o capim santo O limão ele tirou, tá ali Vai plantar também Em outro lugar Aí tem a Banana Tem muita coisa Tem o coentro do Pará Ou do Maranhão Não sei Cada um fala que é É do Pará ou é do Maranhão Enfim Tá tudo ali Aí é só limpar agora E encher de terra aqui, ó É Escombro, né? Também Aí, ó Vai deixar só a pitanga aí E o mamão também vai ficar, ó Tá vendo? Aquele ali é o mamãozinho Tá crescendo Vai ficar, né? Vai ficar, né? Vai ficar, né? Galera Olha só Eu vou mostrar uma coisa maravilhosa Que nasceu aqui Um bucajá É Olha isso Eu já tinha jogado várias sementes E aí, o que é que deu? Deu aí, ó Um bucajá Que toque, gente Eu vou fazer, gente Eu vou Tirar com todo cuidado Tirar com todo cuidado Pra mim mudar eles De lugar Tem a cerola que nasceu ali também Do ladinho Ainda bem que eles têm as amêndoas E as amêndoas Dá vitamina pra eles, ó Ainda, ó Ó aqui, ó Amêndoa dele aí, ó Sai de dentro da amêndoa dele, ó Que bonitinha Ai, que lindo, gente Aí eu vou pôr ele aqui Pegou uma terra bem boa já Bem soltinha uma terra Ó, tem um aqui que tá Tá ainda pra bruto ainda Esse aqui, ó Eu vou até enfincar ele aqui E deixar Porque se ele brutar Quem sabe, né? Aqui tem uns que nasceu lá por baixo Da banda Ele tem que dar uma Verdade, hein Dá uma curva aqui Pra mim ver se eu acho eles lá Vamos lá Foi quantas? Aqui, ó Achei essa Ai, que lindo Aí eu joguei bastante semente aí Não tem nem Que top, gente Tem muita, nossa Toda que nós comprou bastante, não foi? Foi Toda semente a gente jogou ali, na verdade Aí nasceu uma, duas, três, quatro Mais cinco? Mais cinco Esse aqui já saiu só a raiz Saiu só a raiz Espero que Não tenha problema Mas acho que não vai ter problema, não Agua no bem Que mal tem Ó, a acerola nasceu aqui também Que foi semente da acerola que a gente jogou E esse eu vou tirar também E nasceu também, gente Que incrível A gente fica tão encantado Aqui, alguns corralmenos Não pode reclamar Pernambuco Ou Nordeste Nasce rápido as plantas Ah, as coisas nascem rápido Essa aqui talvez não sobreviva Ixi, essa daí também Mas eu vou colocar pra ver se ela vai sobreviver Tentar, né? Tentar Porque saiu sem o... Sem raiz Tem raiz também Tem um pouco de raiz Vamos ver Talvez ela sobreviva Talvez Cuidar bem delas Pra... Vamos jogar assim a semente Um bucajá é gostoso, viu, gente? Quem gosta de fruta assim Tem um azedinho É perfeita Olha lá, tá brotando Tá brotando Tá brotando Olha lá, mais semente brotando ali, ó Num bucajá Fazer umas mudas Porque se precisar não é isso É Se alguém for querer também Mais uma outra aqui, ó Tá brotando também É, vou deixando aqui do lado Quando eles for brotando Mais pra cima vai Tá bom Já deu aí, já, né? É Agora deixa eu tirar essa alcelora E vai botar onde? Juntar outra, né? Não, eu vou fazer um outro lugar pra essa alcelora 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 Ah, meu Deus Bom pra saúde Bom pra desenteria Olha lá Que linda Que linda Aí você fala, amor Bom pra quê? Pra desenteria Você já viu alguém se cagando Comendo a alcelora? Não Então é bom pra desenteria Nossa senhora Nossa Formiga? É Eita Griseu Olha aqui, ó, gente, ó Aqui já vou botar uma aguinha De água Esse daqui já parece não sentir Eu vou jogar E essa alcelorinha Eu vou colocar Bebezinha Ó a garoa Tá dando a garoinha Olha Saiu tudo, ó Se tivesse cortado essa raiz Ela tinha morrido É Vou molhar aqui Vou pôr aqui, ó Tem um vasinho já T foot Nossa senhora É Eita Tá Tone Tchau, tchau. E aí, galerinha, acabamos aqui de arrumar tudo aqui, ficou bom pra caramba, tá tudo bonitinho, organizadinho, ficou show de bola, olha o calango, olha o calanguinho, olha o calanguinho, olha o calanguinho, olha o calanguinho. Olha gente, arrumamos tudo, pitanga, aqui é o capim santo, erva cidreira, e aí eu vou deixar ele crescer mais pra botar na terra em algum lugar na horta mesmo. Aqui é a acerola e um limão taiti, ele tava bem fraco, ele tava ali, ali tava bem fraquinha, então eu vou deixar ele ficar bem forte mesmo. Agora eu vou cuidar bem dele, fazer uma cobertura de solo pra ficar bem legal. Esse aqui também, tava bem fechado, não sei se vocês viram. Aí nós plantamos um açafrão ali, eu plantei na areia com terra misturada, que dá mais certo, ele dá mais açafrão. Coloquei uns matos mortos aqui em volta desse cajamanga, já tem uns cajamangas grandes, olha, os cajamangas, ali em volta da lixia também. Fiz uma mudinha lá de acerola, deixei lá dentro, lá no pote, e as mudinhas de embucajá, tá lá. Aqui também eu vou plantar aqui, pra dar uns embucajá, bam, pra nós comer. E é isso aí, ó, arrumação, tiramos as madeiras que estavam aqui, colocamos elas em pé pra ficar mais bonitinha ali, não vai ficar atrapalhando. Então tem essas telhas ainda que eu tenho que, que vai ser pra fazer o galinheiro e o chiqueiro, né. O chiqueiro do porco e galinha. Lá em cima, do lado de cá aqui eu quero fazer o galinheiro e em sequência o chiqueiro. Aí eu faço tubulação pra cair aqui embaixo, na onde eu vou querer fazer um, eu vou querer fazer o, como é que fala? Do gás lá. Vai descer aqui e vai descer aqui, ó, nessa parte aqui, vou fazer aqui. É o biogás, e aí envio o biogás pra casa. E aí eu vou usar o biogás pra não precisar ficar comprando gás, que é a melhor coisa. Tem essas telhas pra fazer essa daí. Tá ali, tem mais um pouco de telha ali. E bastante bagunça ainda pra ir limpando, né. Vou ir limpando de pouquinho em pouquinho hoje, o que eu posso fazer de arrumação é isso. Agora eu vou comprar um cimento. Vou fazer duas fiadas de tijolo aqui. Até aqui. Se eu tirar essas telhas eu faço até lá. Igual lá. Ali já comecei a subir, ó. Você viu que eu já comecei a subir aqui, ó, um muro. Eu já fiz as colunas, duas colunas ali, só falta encher. Aqui vai ter mais uma, outra coluna bem aqui, ó. Por quê? Pra poder fazer a cobertura bonitinha da casa ali. Então, é isso aí, galera. Puxou, ó, a graviola. Tá bonita. É isso aí. Valeu e tchau, galera. Se inscreve no canal, viu? Tchau, tchau, tchau.